Vai gravar de logo, de mais claro. Agora eu sei pra onde ir, e dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera, o amor que vem aproximar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, e tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, e tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, e o fim nem precisa rimar. E dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera, o amor que vem aproximar, pra completar. O nosso santo bateu, o nosso santo bateu.